Pega! Pega, Wails! Opa! Ai, peraí. Vem cá, Pipi. Tá, vamos jogar. Vamos jogar, pai. Vamos jogar. Espera a sua mãe. Vamos jogar, eu cansei de esperar. Tá bom, tô indo, tô indo, tô indo. Vocês gostam quando a mamãe joga beisebol com vocês em casa? Ela não pode jogar beisebol com a gente. Eu jogo às vezes. Não joga, não. Não jogava antes, não joga mais. Jogava antes. Mãe, vai pra lá. Tá bom. Flexiona os joelhos, Bridie. Rebate, vamos lá. Não, não é assim. Não é igual só futebol. Eu me sinto mal, porque eu sei que Wails, o Bridie e o Sailor pensam... Ah, eu só queria que a minha mãe pudesse jogar comigo. E eu sinto que tô falhando, porque eu não posso dar tudo de mim pra todos os meus filhos. E isso acaba comigo por dentro. Tá, vamos jogar. Vamos jogar, mãe. Vai logo, vamos jogar. Vamos jogar. Ela não vai deixar os bebês chorando sozinhos, então vocês têm que esperar. Hoje eu queria muito dedicar o dia só aos meninos. Eu queria poder dar mais atenção pra eles. E eu queria poder fazer com que eles entendessem que as coisas vão ser como eram antes dos bebês. Mas isso não tá dando muito certo. Vem aqui, gente. Olha só, quando alguma coisa incomodar vocês em relação aos bebês, podem falar pra gente, tá bom? Tá. A última coisa que eu quero sentir é que eu não sou capaz de estar presente com eles 100%. Mas também é muito difícil, porque tem seis bebês aqui, que são nossos bebês também. E eu tenho que garantir que eles têm a mim, tanto quanto os três meninos tiveram quando tinham essa idade. Mamãe, eu vou morrer. Você não vai morrer. Bom, sim. O que foi? Vamos jogar. Ele quer jogar. Quero. Eu acho que o que me deixa mais chateada é o fato de... de não poder fazer tudo pra todo mundo. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Os meninos ficam dizendo, faz isso comigo, mamãe. Vem cá, mamãe. Vem lá fora comigo. E é assim o dia todo. E é tão difícil. Porque eu tô tentando, e eu também tô tentando cuidar dos bebês, porque eu também quero cuidar dos bebês. e é tão difícil. É tão difícil. E isso tem me incomodado muito ultimamente, por isso que eu tô desabafando agora. Oi, querido. Olha isso. Ai, meu Deus. Mesmo que o Dia das Mães seja só amanhã, eu resolvi comprar umas flores pra Courtney. Depois do jogo de beisebol de ontem, eu sei que a Courtney ficou chateada por não jogar tanto quanto ela queria com os meninos. E eu só tava tentando animá-la. Uau, isso é enorme! O Eric é um marido muito romântico. São de verdade. É, são de verdade. E ele sempre foi um homem que faz muitas gentilezas pra mim. Muito obrigada. É dos meninos e das meninas. E, ah... Eu... Eu não ligo muito pra flores. Ué? Não ligo mesmo. Mas você sabe o que significa ganhar flores. Onde é que a gente vai colocar? São tão grandes. Onde você acha melhor? Acho que vou colocar na mesa da cozinha. É, vai ficar bom. Se você ficar muito tempo sem ganhar flores, pode começar a achar que... tem alguma coisa estranha acontecendo. Você acha? É. Foi por isso que eu resolvi te dar flores. Obrigada por vir e me ajudar. Imagina. Tá bom. Tchau, meu amor. Faz três meses que eu não saio um pouco. Praticamente desde que os bebês chegaram em casa. E a Emily insistiu pra me levar pra almoçar. Uma pequena prévia do almoço do Dia das Mães. Wales, Bridges, Sailor! Eu fico nervosa quando tenho que sair porque não é uma coisa que eu faria normalmente deixar os meus filhos pra sair. E não é uma coisa que eu esteja muito acostumada a fazer. E eu sempre me sinto culpada quando não estou em casa pra eles. E aí, foi todo mundo? Não, esqueci de fazer o reverse. Eu te amo. Eu te amo. Eu vou dar tchau pros meninos. Tchau, eu te amo. Eu vou comer fora com a Emily, tá bom? Hum, tá. Se divirtam, tá bom? Eu amo vocês. Não vou demorar, tá? Prometo. Eu não vou demorar. Eu te amo. Tchau, eu te amo. Tchau. Eu já tentei explicar pra Courtney que ela precisa sair pra se distrair e que a gente vai ficar bem. O tempo todo ela tem muito medo de que sem ela tudo pode dar errado. Eu só espero que não aconteça uma tragédia aqui com ela longe de casa. Tudo bem, ela saiu. Podemos começar. Tá pronta pra mostrar pra mamãe suas mãozinhas e pezinhos lindos? Hã? Eu queria que ela saísse porque a gente quer fazer um presente especial de Dia das Mães. A gente tá pensando em colocar a impressão das mãos e dos pés dos bebês numa tela. Will, você bagunçou tudo. Bagunçou. Me conta, o que vocês fazem pro Dia das Mães? A gente sempre pinta umas figuras. E de quanto em quanto tempo é Dia das Mães? Uma vez por ano. Isso é muito tempo. A cada 60 dias. Não, é 365 ou 64 dias. Uau. E aí